Alô, Viva Esportes está chegando cheio de atrações para você. No programa de hoje, uma matéria especial sobre musculação. Também vamos acompanhar e ver como foi a primeira semana da colônia de férias do Clube Curitibana. Na entrevista, um papo especial com o atleta Felipe Santos e a Blitz da Saúde. No programa que é muito especial de hoje, gravado nesse cenário magnífico do Clube Concórdia. Vamos lá, o Viva Esportes! Está no ar! As crianças estão em férias. Mas no Clube Curitibano, continua em plena atividade. Você vai acompanhar agora como foi a primeira semana da colônia de férias do Clube Curitibano. Veja! Foi dada a largada 60ª colônia de férias do Clube Curitibano. As crianças, nessa primeira semana, já contaram com muitas atividades. Entre elas, recriação esportiva, o contato com os animais, brinquedos infláveis e muito mais. A 60ª colônia de férias só está começando! A colônia de férias é um dos momentos mais esperados pela criançada do Clube Curitibano. É o momento que eles aproveitam as férias escolares para passarem o dia em atividades dentro e fora do clube. Na primeira semana, esses pequenos curtiram esportes como mini vôlei, conheceram de perto os fundamentos do badminton, pularam muito nos brinquedos infláveis e se aventuraram na tirolesa. E ainda se esbaldaram nas oficinas de recriação. Mas uma atividade chamou a atenção dessa garotada, que foi a visita de animaizinhos vindo direto da Vila dos Animais. Vila dos Animais E aí vai ter outras atividades. Tem alguma que você está esperando, assim, bem ansioso, que você não... Qual? É pintar a camiseta, porque daí dá para escolher a cor que você quiser. O objetivo da colônia de férias é fazer com que as crianças explorem diversas atividades de todas as áreas. Todas essas atividades têm a importante missão em ensinar valores para a vida deles, como o contato com os animais, por exemplo. As crianças, ultimamente, têm muita distância da natureza, né, dessa interação com os bichos. E, assim, eles se sentem muito mais calmos tendo essa interação, fazendo carinho nos animais, sentem a diferença dos pelos dos bichos, que eles não conhecem. A gente mostra também as penas, então tem todo um conhecimento dos animais. Tem ainda um passeio que as crianças maiores vão até a Vila dos Animais. O que eles vão encontrar lá? Isso, lá eles vão poder passear de cavalo, vão poder tirar o leite da vaca, alimentar os animais, porque eles são todos mansinhos. Então todos eles comem na mão, então tem ovelha, vão ver as galinhas no lugar, vão coletar os ovos delas. Então vão conhecer bem, assim, a rotina de uma fazenda mesmo. Tchau, 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 tchau. E isso é só o começo. Tem muita atividade para essa criançada gastar energia no Clube Curitibano.